Oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com você, você comigo, vídeo de hoje bem diferente Fazendo aqui uma coisa que pode virar um quadro aqui do canal, quem sabe, depende de vocês Talvez muitos de vocês que estão aqui me conheceram no passado, anos atrás Quando eu fiz um vídeo chamado Top 10 Piores Cantores Sertanejos Talvez você tenha visto esse vídeo lá naquele início e gostou muito e ficou por aqui Talvez você viu e pensou, ai de qual que é desse cara aí, vou ficar aqui acompanhando aí, acabou ficando Talvez você me odiou assim, que cara babaca E ficou aqui só pra dar dislike em vídeo atrás de vídeo aqui E um dia acabou gostando e acabou ficando Já deixa aqui logo no início dos comentários assim, Dudu, eu te odiava, hoje eu até te suporto, deixa aí Aquele foi um dos cinco primeiros vídeos do canal Uma tentativa desesperadora de conseguir me encontrar no YouTube, né, como criador de conteúdo Naquela época eu não sabia nada o que fazer, eu não sabia pra onde ir, pra onde seguir, o que fazer Eu fui tendo que errar pra acertar pra frente Hoje eu resolvi fazer um react daquele vídeo com vocês assistindo Pra ver o que eu discordo ou ainda concordo com aquele vídeo Acabei tirando esse vídeo do ar há uns dois anos atrás ou mais Porque eu fui vendo que eu fui me tornando um outro Dudu no decorrer do tempo Não era mais aquele mesmo jeito de falar, aquele mesmo pensamento Eu aprendi que dá pra fazer críticas, dizer do que você não gosta, do que você não consome De uma maneira mais inteligente E da maneira, da postura daquele Dudu, daquele vídeo, eu discordo hoje 100% Posso concordar com algumas coisas que eu falei e algumas opiniões ainda Mas da postura, 100% discordo Hoje aquele vídeo só serve pra gente dar risada mesmo e fazer o react com vocês aqui Vamos fazer um desafio aqui, ó Aquele vídeo ele tem 5 mil likes apesar de tudo, né Vamos bater a meta daquele vídeo lá Hoje somos um pouco mais civilizados Mas é sério, hein, deixa o like ou até o dislike se você não gostar até do react Comentário, tô aqui Dudu, vamos pro vídeo Oi pra vocês, mais uma vez, estamos juntos aqui em mais um vídeo E hoje vamos fazer um vídeo Lá do início você observa que não tinha oi pessoinhas ainda, né Pra vocês verem que era bem no começo, não tinha oi pessoinhas Falando dos top 10, dos 10 piores sertanejos atuais Detalhe, eu nem acompanhava a atualidade daquele tanto pra falar o top 10 sertanejos atuais Eu fiz um post pro pessoal comentar o cantor sertanejo que eles acham mais bosta atualmente Por essas e outras que eu acabei tirando o vídeo do ar Eu acho que pra você falar que você não gosta de um cantor, você não precisa falar que ele é um bosta É pra você ver como eu tava completamente perdido aqui Como eu disse, eu tinha feito um post no Facebook Tinha lá um bocado de amigo lá E aí eu falei, gente, qual que é o pior cantor na opinião de vocês, sertanejo? Aí o pessoal foi colocando nos comentários e eu fui me embasando por aqueles comentários Excelente fonte E por votação e alguns por escolha minha, vamos estar aqui nesse top 10 Então vamos lá pra posição de número 10 A posição de número 10 eu vou dividir ela pra duas pessoas Observou o jeito que eu ficava falando? Aqui ó, olhando pra cima aqui Sabe o que era isso? Eu fiquei assistindo e pensando, por que eu fazia isso? Por que nessa postura eu decifrei que era timidez? Era timidez com a câmera Hoje eu olho pra câmera como se estivesse olhando nos olhos de vocês Hoje pra mim é muito mais natural Nessa época eu tinha um certo receio da câmera Olha, a minha postura aqui é de receio, ó Ó, é de medo Eu não sei, particularmente tem até a parte positiva que eu gosto desses cantores Mas vamos lá, eu botei o povo a votar Então vamos pôr aqui o top 10 Detalhe pra edição do vídeo, né? Era gravando com o celular e mostrando com o outro O que eu fui criticado nessa época Por ter colocado o Léo Magalhães nessa décima posição Sem as pessoas entenderem o que eu falei antes Não estou defendendo esse Dudu de 2016 Eu queria pegar esse Dudu de 2016 E me enfiar a cara dele assim, ó Mas eu tinha dito que as pessoas tinham falado muito De Léo Magalhães E do cantor que divide a posição com ele Tanto que eu coloquei ele aqui no top 10 E eu tô aqui cantando a música junto Léo Magalhães E quem tá dividindo essa posição com ele Não poderia ser ninguém menos que? Outro cantor que gerou nos comentários Mas Pablo é sertanejo? Você não sabe de nada? Colocando Pablo no sertanejo, não sei o quê? Pra vocês verem que o critério não era nada lá Essas coisas Pablo, a voz romântica do Brasil Bom, eu vou explicar o porquê que o pessoal fica falando deles Primeiro, eu acho que eles alcançam notas altíssimas São excelentes tenores musicais Ó, ó Aqui eu argumentei certo O problema é que é muito difícil ouvir por muito tempo Alguém que fica cantando É, usei o argumento da galera Que foi falando Ah, porque a voz é muito fina A voz é muito aguda É enjoativa, não sei o quê Eu não tinha muito argumento pra falar Ficava indo pela opinião dos outros Nunca conversei com o Pablo Mas hoje eu tenho contato com o Léo Magalhães A gente vive aí combinando de se encontrar Fazer uma entrevista O cara canta muito Isso aqui é um vídeo desesperador Tentando conseguir audiência Tentando conseguir atenção E falando besteira Na nova posição Mais um que eu tenho lá Na parte positiva que eu gosto dele Mas foi muito votado também no meu post É ele Olha a maneira que eu falei aqui Que na nona posição vai entrar o Luan Santana Porque o pessoal comentou muito do post Que eu tinha feito lá do Luan Santana Na minha cabeça Como eu não fazia muita ideia Dessa questão da internet Como que era a aceitação da internet Sobre esses cantores Eu tinha medo de falar Que eu gostava de alguma coisa E as pessoas me rechaçaram Por gostar de algo Aí eu fui e falei É, porque tem lá a minha parte positiva Que eu gosto nele Eu gosto do Luan Santana Eu sempre gostei do Luan Santana Melhor é a edição No celular E hoje eu até acho que ele é um bom cantor Acho que ele já chega lá Olha aí Olha o medo de falar Que eu gostava do Luan Santana Ah, eu acho que ele é um bom cantor Não sei o que Eu gostava do Luan Santana Eu tinha um pouco de medo Da galera, sei lá Assistir Coisa de idiota Eu também era mal, né Eu queria pegar que eu não gostava também E colocava a pior gravação que a pessoa tinha Que mistura brega É um sertanejo que parece que é um sertanejo Não, de fato Eu nunca gostei muito do Jad Jad Cantando Razões e Emoções É um sertanejo que parece que é um sertanejo Mais tradicional Cantando um pop rock Não tem nada de errado Em um sertanejo Cantar uma coisa meio pop rock Tanto que Eu gosto do Jad Jadson cantando Por exemplo A versão lá da Manu Gavassi Muito ruim É uma voz que todo mundo reclama assim É uma voz arrotada A voz arrotada Os caras tinham o jeito deles de cantar, né Eu não conseguia enxergar isso Depois surgiram as imitações Do Jad Jadson também Mas os caras foram inovadores Daquele negócio Eu gosto da personalidade, sabe Aquela coisa bruta Daquela voz e tal E fazer essas misturas Que às vezes eles fazem De cantar música de outro estilo Eu acho massa Ou seja Já discordei aqui de Léo Magalhães De Pablo De Lua Santana De Jad Jadson Vamos ver Na sétima posição Um que é a mistura de Jad Jadson Com alguém que canta Mais ou menos Grave E que fica Em vez de ficar Fica Quem que vocês acham que é Nossa senhora Bicho do céu É sério Eu tô morrendo de vergonha De me assistir aqui nesse vídeo Com selo de qualidade Meio de roça Eu não sou nenhum crítico musical Mas os meus ouvidos Falam por mim mesmo É É Só eu faço Do jeito que você gosta Garanto que pra ele Você não anda Ah Dá-me paciência Muito ruim Merece a sétima posição Argumento que é bom Não tinha um argumento É Eu não sou nenhum crítico musical É ruim É ruim Conheci o Lobé pessoalmente Conheci ele pessoalmente Em Campo Grande Quando eu estive lá O ano passado Tava lá junto com o Patrícia Adriana Inclusive Ele chegou lá na rodinha lá Cumprimentou Foi super educado Uma pessoa muito gente boa Mas sendo sincero comigo mesmo Eu nunca gostei muito De ouvir Lobé Eu posso ter o direito De não gostar Então eu concordo Que eu não gosto Concordo com o Dudu de 2016 Mas eu jamais teria Essa postura aqui Novamente E nascer essa posição Eu não tenho nada contra Quem canta grave Viu Nada contra Sinceramente Não é porque o cara Canta grave Que eu vou deixar ele isento Ou até hoje Tem muita gente Que acha que eu tenho Preferência pro agudo Que eu não gosto muito de grave E tal Eu recebo esses comentários Até os dias atuais Por isso que tem um vídeo De alguns meses atrás Eu falando sobre vozes graves Aqui no canal Pro pessoal ver Que eu gosto também Da boa voz grave É ruim Tá no top 10 Gente Gente O Goku aqui É um show a parte Até hoje eu recebo mensagem Assim Do Dudu Assiste desde a época do Goku É por conta desse vídeo Que o Goku começou a aparecer No cantinho dos vídeos Eu não tinha o que fazer De cenário Nem nada E esse Goku Tá aqui até hoje Olha ele aqui Pegar ele pra vocês Homenagem ao início do canal O Goku vai aparecer de novo De novo É o mesmo Goku Seja bem vindo Goku Lembra quando eu fiz isso aqui Pra tampar seus ouvidos É muito ruim Bruno Barreto É não É não Eu sou o jurado do ídolos Canta aí Faz aí o Que você trouxe com a gente Não Nessa época era muito recente Aquela participação do Bruno Barreto Na Fátima Bernardes Cantando daquela maneira Que ninguém nunca entendeu Com uma dicção Assim Que precisa ser estudada E eles eram aquilo Que eu falei antes Aquilo que surgiram Meio que parecido com o Jad Jad Naquela linha do Jad Jad Que tava bem estourado Na época também E como você pode perceber Eu sempre tive um pouco de rejeição Com aquilo que parece muito Um outro Que tá em evidência Jamais teria a mesma postura De novo Mas Realmente Não é do tipo Que me agrada muito Às vezes Nem é por conta da música Às vezes sim É por conta do modo de cantar E uma curiosidade pra vocês Há pouco tempo atrás Um deles Creio que é o Bruno Até me mandou uma mensagem No Instagram Super de boa Dizendo que admiro meu trabalho E tudo mais Gosto da maneira que eu falo Já vi vídeo dos caras Dando entrevista Rindo dessa situação Da Fátima Bernardes Ou seja Os caras tem bom humor Senso de humor Hoje eles são sucesso Mas eu tenho certeza Que eles têm em mente Que nessa questão vocal Eles têm uma certa limitação Continuo concordando Com o Dudu 2016 Que não é o que mais me agrada Cara merece Merece a quinta posição E esse é Felipe Carinhoso Vai lá Com vocês Tiago Nem lembrava dessa música Nossa Ele sempre foi bagaceiro Amando Manda nudes Para ver se ele para de cantar Ai meu Deus do céu Ruim demais Argumentos Argumentos Cadê vocês Ai não sei o que Para de cantar Ruim demais Cadê os argumentos Pode ser até engraçado As músicas e tal Mas para Ele devia fazer parte Do comédianejo Porra velho Falar que é cantor sertanejo Ou Não Não Também é não Toda vez que você pensar Se o cara Se o cara é bom ou não Imagina ele de frente Para o jurado do ídolo Do The Voice Ai você vai ter uma noção Novamente Discordo da postura Mas concordo com o gosto Principalmente com a opinião Sobre Ah pô Falar que cantou sertanejo Realmente Isso ai é uma coisa Que não dá para falar Que o Tiago Brava é Eu acho que Essas músicas Que eram mais engraçadas Mais bagaceiras Deveria ter mais espaço Para isso no sertanejo Porque é engraçado Tem um nicho de pessoas Que a atinge Por outro lado Foi fazendo muito Esse tipo de música Que ele acabou Em decadência na carreira E só retomou de novo Com a Dona Maria Mas sendo sincero Comigo mesmo Não é o tipo de coisa Que eu gosto de ouvir Na quarta posição Uma pessoa que eu não conhecia Foi uma pessoa que mandou Na sugestão E eu falei E esse nome Eu não conheço Ele falou Ah é da minha região Então ele tem toda uma estrutura já Esse aqui Eu vou dizer Eu fui injusto Com essa quarta posição aqui Porque todos que eu estava colocando Eram pessoas da mídia Eram pessoas conhecidas Pessoas já famosas E o critério Se tinha algum critério Era esse né Pegar quem era já da mídia Para poder falar Pegar alguém Que não tinha mídia ainda E colocar nesse balaio É muito injusto Porque a pessoa Vai ter uma evidência Negativa naquela questão Numa proporção Que ela não está preparada Para receber Pensa nessa divulgação Um vídeo que chegou a bater Mais de 300 mil acessos Com essa pessoa aparecendo Como sendo um dos piores Até hoje eu não o conheço Nunca tive contato Com esse cantor Inclusive eu não vou nem mostrar Porque eu até dei uma pesquisada Recentemente Vi que está cantando Muito melhor Muito melhor Até hoje não tem uma grande mídia Mas foi covardia da minha parte Ter colocado Porque uma pessoa Tinha colocado lá No post da pesquisa Que eu fiz no facebook E eu fui dar uma olhada E realmente não gostei na época E coloquei nesse balaio Foi covardia da minha parte Essa eu assumo Eu não vou mostrar por isso Bom, dando continuidade ao vídeo Só troquei de roupa Vamos agora entrar Eu fiquei com preguiça Cheguei ali na quarta posição Desisti Falei, depois eu termino E no outro dia Eu gravei o resto do vídeo Era no top 3 E esse top 3 Foi escolhido carinhosamente por mim E na posição de número 3 Ele O delicinha da mulherada Ele que é todo lindo Mas não canta nada Não sabe já quem é Que eu estou falando Vem Assim Ai senhor Não, e eu tenho uma curiosidade Que eu lembro até hoje Nesse post da pesquisa Que eu fiz O Lucas Lucco Tinha sido o mais votado Tinha sido o mais comentado Eu até sustei Porque eu imaginei Que se teria outros cantores Que queriam falar Se eu fosse pela ideia Da galera na época Eu teria colocado ele em primeiro Mas eu falei Não, não é ele Que merece o primeiro lugar Vamos ver o que eu falei Que dá até medo Você Você Oh 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 Quando a coisa passou Oh 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 Ai meu Deus Como eu era lixo Você sabe Não foi fácil Né Né Mas quando Deus Quer Ah 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 E quanta coisa passou Ah Ah Eles não dão certo Né Vem Ai Procicinha Ah 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 Dá-me santa paciência Não dá pra Uau Isso não é cantor Isso é só patiçado Eu vou explicar pra vocês Isso é patiçado Menininhas de 13 anos Que tão descobrindo o sexo É aquela menina de 13 anos Que perguntou pra mãe Mãe O que é tesão Aí elas aprendem o que é tesão Aí escutam o Lucas Luco Não precisa ser muito Não precisa ser muito Como que as pessoas passavam desse ponto do vídeo Vocês tão vendo Muita gente pode até assistir E falar assim Ah Dudu Mas Ah Eu não gosto do Lucas Luco mesmo E tal Mas precisava disso O que o cara fez pra testar nesse nível aqui de revolta Ele é um homem muito afeiçoado Para não dizer lindo Ele é um homem muito atraente Para não dizer gostoso Mas ele não canta Realmente o Lucas Luco é gostoso mesmo Vamos agora para o top 2 Esse cara que tá no top 2 Ele era o meu top 1 Mas eu vou apresentar pra vocês O camarada que tomou o lugar dele Ele passou pro top 2 Não porque ele seja melhor do que o número 1 É porque ele é menos ruim Esse é o Mano do céu Já pensou se eu tivesse continuado nessa vibe aqui do canal Até hoje Eu tinha sido assassinado já Esse cara Ele é ruim que dói Ele é o tipo do cara que a pessoa Até as vezes gosta da música dele do CD Aí vai no show e fala Que merda Cês tão vendo É um dos motivos pelo qual eu tirei esse vídeo Isso não me representa mais Fica falando Ah olha que merda Para Para Não Eu tô falando sério Não preciso disso Discordo veemente desse Dudu de 2016 Isso é voz de cantor? Eu lembro que eu fiquei bem irritado Nisso aqui Na parte do Israel Novaes Eu não entendo até hoje Tentando buscar nas minhas lembranças O porquê Dessa ira toda Ah pelo amor de Deus gente E ainda fala com a desgraça dessa sertaneja Essa bosta não é sertanejo não Merda Isso não é sertanejo não E é ruim pra caralho Isso não serve nem pra funk Todo mundo que foi no show desse cara Voltou e falou pra mim Dudu você tinha razão Canta nada Eu realmente não entendo Por que dessa revolta toda Também não é um cantor Que gosta de ouvir Israel Novaes não é Mas eu não entendo essa revolta Eu lembro que eu realmente Joguei um celular pra um canto Joguei um outro negócio pra um outro Pra falar isso aqui Eu não sei o porquê Falaria na cara Canta nada Nunca foi cantor Talvez um dia seja Quem sabe se aprender Inclusive Tá aí um cara Que melhorou bastante Pra cantar Que é o Israel Novaes Por conta desse vídeo aqui Muita gente até hoje me manda Fala aí Dudu Ó o Israel canta nessa música Ó a música que ele gravou Tá cantando bem melhor Ó aquele de voz de violão E tal Dizem que ele se preparou mais Fez aulas de canto E tal Massa Massa E realmente ouvindo as coisas atuais dele Dá pra ver que ele Absolutamente não tem Assim como eu não tenho nada a ver Com esse Dudu mais Ele não tem nada a ver Com o Israel do início também Ainda bem que eu deixei esse parênteses Talvez um dia seja Mas tem uma coisa interessante Que eu falei aqui Que era como se fosse um desafio Meu Deus do céu Que coisa idiota Jamais isso vai acontecer A não ser que seja Em tom de brincadeira Mas olha isso aqui Desafios renovais Pra um duelo comigo Pra mostrar pra ele Que eu que não sou nada Sou melhor do que ele Que é um nada pior do que eu Desafios renovais Pra ele ver que Eu que sou um nada Peraí deixa eu ver de novo Pra mostrar pra ele Que eu que não sou nada Sou melhor do que ele Que é um nada pior do que eu Meu Deus Pra mostrar pra ele Que eu que não sou nada Sou melhor do que ele Que é um nada pior do que eu Desafio renovais Pra mostrar que Eu que não sou nada sou melhor do que ele, que é o nada pior do que eu. Meu Deus, como que eu falei isso? Sem nem pestanejar. Era muita raiva e eu não sei o porquê que eu tinha essa raiva. Agora no top 1, uma pessoa que é muito engraçada, ele superou o Israel Novaes, que passou pro top 2 esse cara, eu vou mostrar pra vocês com muito humor. É um menino jovem, um menino que tá cheio de dinheiro enfiado no meio da bunda e por isso, chegou no negocinho que ele chegou. E vocês vão cair de costas ao ver que uma pessoa dessa tem estrutura pra cantar, tem estrutura pra fazer show e tem estrutura pra conquistar fãs. Esse aqui muita gente sabe quem que é o top 1. Eu não vou mostrar porque tive um mini probleminha com esse cantor, não por conta desse vídeo, foi por conta de um vídeo posterior de Ao Vivo vs Studio meu vídeo foi até retirado aqui do YouTube teve chance até do meu canal ter ganhado um strike, consequentemente até ser banido o meu canal. Então como eu não quero mais falar disso para não correr riscos, muita gente sabe quem é esse top 1. Se você não sabe pode ir no comentário que vai ter alguém falando quem que é, mas eu não vou falar. Porque ele, ele conseguiu atingir um nível um nível de humildade com o nome dele. Porque existem pessoas excelentes, ótimas, boas, mais ou menos regulares, ruins, péssimas ele conseguiu atingir um nível com o nome dele e ele ainda tá no nível então pra ele alcançar um nível péssimo ele tem que evoluir um pouco. Eu, eu realmente eu fico estarecido de ver meu próprio vídeo antigo. É isso aí, vocês concordam com tudo que o Dudu de 2016 vocês falou? Vocês discordam de tudo? Concordam em partes? Eu mesmo discordo da postura 100% concordo nas opiniões aqui 45% pra vocês terem noção eu mesmo hein. E Goku eu não teria essa postura de novo viu meu amigo? Goku muito obrigado por estar comigo desde o início meu fiel companheiro. Muito obrigado a você também que me acompanha desde essa época aqui. Você que de repente pode nem ter gostado no início do que viu e ficou e tá assistindo esse vídeo de hoje. Quem diria? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ter ficado até hoje, por estar inscrito por deixar like, por acompanhar meu trabalho lá no Instagram, em outras redes também tá sempre participando. Vê como o canal cresceu. Vê como a intenção aqui é sempre somar com o sertanejo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz e realizada com o que eu posso fazer de bom pro sertanejo. Com as minhas opiniões, as minhas convicções diferente desse babaca de 2016 que exalava um ódio gratuito. Não sejam assim façam críticas, mas façam críticas de forma educada, de forma embasada não como esse Dudu de 2016 mas não adianta chorar sobre o leito derramado. Pra ter acertado um dia eu precisei errar grande desse jeito aqui. Gostaram do react? Deixa o like no vídeo se gostou. Se não gostou pode deixar o dislike também deixa o comentário deixando a sua opinião aqui. Se não tiver nada pra comentar, comenta um to aqui Dudu pra ajudar o canal. Dudu, hoje você faria de novo o top 10 pior escritores sertanejos? Refaria esse vídeo? Não. Não faria porque eu acho que não precisa disso pra se conseguir audiência. Acho que hoje com a credibilidade que o canal tem que Dudu por cena alma sertaneja tem dá pra falar muito bem do que não gosta de uma forma melhor. E eu acho que top 10 piores cantores é algo meio baixo hoje em dia. Concorda com isso? Deixa aqui nos comentários Beijo no seu coração e até o próximo vídeo! Beijo no público! E aí E aí